O Fedor, o robô russo capaz de conduzir, disparar e executar tarefas domésticas, vai ser enviado para o espaço. A Agência Espacial Federal Russa anunciou que vai enviar na próxima semana um androide semiautónomo para a Estação Espacial Internacional. Em órbita e durante uma semana, o Fedor ficará sob o controle do cosmonauta russo Aleksandr Svortsov e será testado em tarefas simples de transporte e em trabalhos de precisão em espaço aberto. Segundo o jornal britânico Daily Mail, a Rússia espera utilizar humanoides como o Fedor para ajudar na manutenção de estações espaciais e na construção de bases na Lua. O Fedor estará a bordo da missão Soyuz MS-14, que descola do Complexo Espacial de Baikonur, no Cazaquistão, no dia 22 de agosto. Obrigado. 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 Obrigado.